Passei o dia King Cell assistência técnica para celulares, tablets e televisores Trabalhamos com assistência técnica multimarcas Pelíquo de vidro, carregadores, troca de display, troca de touch, baterias Atualização de software, desbloqueio, entre outros Horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das nove às doze E das três às dezoito, e no sábado, das oito às doze Estou falando de King Cell, na rua Barão do Rio Branco, 991, sala dois Ao lado do Barber Shop Recanto do Mate, erva mate e chimarrão, tranacuia Os melhores produtos de Guarapava e toda a região Chimarrão, teotererê, chás, cuias, bombas, acessórios em geral Em Guarapava, dois endereços para melhor atender Na rua Coronel Lustosa, dez dezesseis, centro de Guarapava Telefone, três meia dois dois, quarenta e nove setenta e nove E o tele entrega no três meia dois meia, trinta e cinco trinta Na rua Padre Chagas, quarenta e dois meia oito, em frente ao lago Recanto do Mate, erva mate, chimarrão, talacuia Olá amigos, estamos aqui na Jeta Veículos E essa semana vamos trazer as seguintes ofertas para você que está nos assistindo agora Fluence Dynamic 2011, dois ponto zero, automático de trinta e oito mil Por apenas trinta e cinco mil reais Também temos esta van Renault Master 2011, dois ponto cinco Dezesseis lugares de setenta e cinco mil reais Por apenas setenta e três mil reais Um Audi Q3 TFSI, câmbio borboleta, teto solar panorâmico De noventa e três mil por apenas oitenta e nove mil reais Aqui na Jeta Veículos Pedro Michalowski, trinta e dois, Conradinho Barbershop Barão, cabelo, barba e bigode Cortes masculinos, adulto e infantil Venha conhecer o amplo espaço para os seus clientes e amigos Horário de atendimento de segunda a sexta-feira das nove às vinte horas E no sábado das nove às dezesseis Agende o seu horário Pelo telefone nove 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 setenta vinte e meia sete Barbershop Barão, do meu amigo Douglas No centro de Guarapuava Na rua Barão do Rio Branco, novecentos e noventa e um O telefone é o trinta e trinta e cinco trinta e meia sete Olá amigos de Guarapuava e de toda a região Estamos com mais uma edição do programa Recanto Campeiro E essa semana nós vamos trazermos aí e recordar um ídolo, um ícone da música do sul do Brasil Na realidade um ícone do mundo inteiro Nada mais do que Vitor Matheus Teixeira ou Teixeirinha Nós vamos trazer músicas com Teixeirinha e Améria Teresinha no primeiro bloco No segundo bloco nós vamos trazer artistas que regravaram músicas do Teixeirinha No terceiro bloco também E no último bloco nós vamos encerrar com alguns clipes antigos Que é o que nós temos de imagens aí do Vitor Matheus Teixeira ou Teixeirinha O programa Recanto Campeiro tem por intuito trazer para você a tradição gaúcha A tradição lá do Rio Grande para este meu mundo de meu Deus Também temos também as bandinhas, também tem a música nativista, a música tertulia, a mora de viola, o sertanejo universitário Todos passam aqui pela TV Araucária, canal 14 do programa Recanto Campeiro Também temos cantor gospel, músicas gospel também no nosso programa Que aqui é bem eclético, a gente traz, o artista quer se apresentar, a gente traz no programa Recanto Campeiro Eu quero mandar um abraço a todos que estão nos assistindo Aos parceiros nossos que nos dão aí o alicerce para nós estarmos aqui todo o domingo, toda a quarta-feira e toda a sexta-feira Então nós vamos começar o programa Recanto Campeiro com o saudoso Teixeirinha Mais ou menos assim no programa Recanto Campeiro Moro no rancho no pobre, sou infeliz camponesa Ser pobre não é defeito, mas eu vivo com a tristeza Dizem que sou muito linda, mas o que adianta a beleza Quem é que vai me querer, vivendo assim na pobreza Moça não digas assim, que és tão bela criatura Quantas moças rica inveja, sua linda formuzura O seu rostinho bonito, não precisa de pintura O seu corpinho bem feito, deixa o moço na loucura Velho casarão já quase tapera Da grande figueira assombrando o telhado Se ela falasse, contava a história De quem me plantou há um século passado Mas como eu sou neto, de quem me plantou Eu conto a história do casarão amado Nas suas paredes tem furo de bala Das revoluções que a história fala Serviu de trincheira, varanda e a sala Pra ser o construtor, meu avô afamado Ali meu avô doze filhos criou Sou filho de um que punhou a bandeira Meu avô morreu, ficou meu pai Mandando na estância pela vida inteira Meu tio estou embora, pra outra querência Ficou o casarão e foi sempre trincheira Na frente o meu pai, seu chimarrão tomava Comigo no colo, ele me embalava Com a minha mãe, os dois cantarolava Para mim dormir na sombra da figueira Lá por trinta e dois houve outra revolta As forças chegaram e foram invadindo Meu pai e minha mãe abraçados os fuzis E o velho casarão outra vez resistindo Lá do meu berço eu saí gatinhando Pra ver e ouvir a bala junindo As forças recuaram, acabou a desgraça A figueira grande abafou a fumaça Meu pai demonstrou ter ficado com a raça Do meu velho avô que brigava sorrindo Casarão querido da grande figueira Ali fiquei moço, faceiro e pachola Meu pai me ensinou a ser bom cantador E o primeiro acorde deu uma viola Depois veio a morte, levou meus pais Saí pelo mundo, minha fama rola Quando eu ficar velho, velho casarão Eu volto pra contigo, tombar no chão Da grande figueira quero meu caixão E pra minha alma o céu pôr-lhes mola Da grande figueira 我是 Melvin Shapiro A grande figueira querido da grande figua Da grande fingeira querido da grande figua E a minha心 é maravilhosa A grande figua da grande figua A grande figua do mundo, meu pai lembrou E a minha一个, motiva da grande figua A grande figua do mundo, minha fumaça A grande figua do mundo, minha fama rola E a minha casa A grande figua do mundo, minha fumaça A grande figua do mundo, minha fumaça Boa semana Pensa é câncer L nuclear E a minha cultura E sabe que oしょう Eu acho... E a minha vida Eu acho Porascar Perfex Estética Automotiva 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 Perfex Estética Domotiva Perfex Estética Automotiva 100 metros aqui do trevo do cavalo. Estamos de volta com o programa Arrancanto Campeira e você pode ver nesse primeiro bloco nosso aí a música. Então os clipes que nós temos são clipes de 20, 30 anos atrás. Então a gente não tem uma qualidade que possa trazer para você. Mas é o que nós temos de melhor, é o que nós temos para hoje, como a gente diz. Então a gente quer mandar um abraço aí às pessoas que estão nos assistindo no domingo ao meio-dia, na quarta-feira às 21 horas e também à sexta-feira às 17 horas. Canal 18 pela TV Digital e na Analógica ainda está no 14 aqui de Guarapuava. E pelo YouTube, tu digita lá sempre o programa Arrancanto Campeira e a data do domingo que já vai estar lá para você. E na quarta-feira à noite eu quero mandar um abraço a todos os meus amigos internautas que através da live do Facebook nós estamos trazendo para vocês o programa Arrancanto Campeira. E quero agradecer a vocês por a gente entrar nos seus lares, no seu comércio, seja lá onde for, ao programa Arrancanto Campeira. Eu sempre falo, são mais de oito anos que nós estamos no ar com o programa Arrancanto Campeira. Então nós vamos agora trazer os artistas, não podemos trazer todos os artistas que regravaram, porque milhares de artistas regravaram músicas de Teixeirinha. Então nós vamos trazer. Aí são dois artistas que gravaram, ou aliás, que regravaram músicas do Teixeirinha e na sequência eu volto com mais apresentações aqui na nossa programação da TV Araucária, canal 14, Joacirinho Rolim, Guarapuava, no Paraná. Esta próxima canção eu quero dedicar a todos os presentes, esse clássico do repertório gaúcho que é o Teixeirinha nos deixou, que é o Tordilho Neu. Correu notícia de um gaúcho, lá na estância do paredão, Tinha um cavalo, o Tordilho Negro, foi mal domado, ficou redomão. Este gaúcho, o dono do pingo, desafiava qualquer peão. Dava o Tordilho Negro de presente, pra quem montasse sem cair no chão. Eu fui criado na lida de campo, não acreditem em assombração. Fui na estância topar o desafio, correu um ato na população. Cadê o sapo, caiu, já! Cadê o sapo, caiu, já! Correu notícia de um gaúcho, lá na estância do paredão, Tinha um cavalo, o Tordilho Negro, foi mal domado, ficou redomão. Este gaúcho, o dono do pingo, desafiava qualquer peão. Dava o Tordilho Negro de presente, pra quem montasse sem cair no chão. Eu fui criado na lida de campo, não acreditem em assombração. Fui na estância topar o desafio, correu um ato na população. Era um domingo, clareava o dia, puxei um pingo e o povo rio mil. Joguei os trastes no lombo, no taura, puxou a orelha, tive um arrepio. Botei a ponta da bota no estribo, algum gaiato por perto sorriu. Ainda disseram comigo, eram oito, e alçou a perna, montou e caiu. Saltei no lombo, eu gritei pro povo, este será o último desafio. Tordilho Negro berlava na espora, por vinte horas ninguém mais nos viu. Mais de um alego, pico, corpoveão, manchona, sangue, a espora prateada. Anoiteceu o povo pelo campo, procurando o morto pela invernada. Compraram vela, fizeram caixão, a minha alma estava encomendada. A meia-noite, mais de mil pessoas deixaram na busca desacorçoadas. Dali a pouco, ouviram o trotelo, olhar o campo noiteiro arada. Eu vinha vindo no Tordilho Negro, feliz-saboreando a marcha troteada. Subimos e descemos canhada, e o gaúcho da palmeira parecia que tinha zela no recaveio. Não caía nem quem lê jogasse água quente. E neste embalo lá de uma certa distância dava pra ouvir um toque de gaita. No lombo do Tiamamê mais ou menos desse jeito. Molhei a perna na frente do pomo, deixei a rédea arrastando o capim. Banhado em suor, o Tordilho Negro ficou pastando ao redor de mim. Tinha uma preta no meio do povo, muito gaúcha, eu falei assim. Vem aprovar a marcha do Tordilho, faça o favor, montei no cilindro. Andou no pingo mais de meia hora, deu-me uma rosa lá no seu jardim. Levei pra casa, meu Tordilho Negro, é mais uma história que chega no fim. Mas pra essa história ter um final feliz, Quero convidar os meus amigos presentes, Para repetir a primeira estrofe do Tordilho Negro. Conforme foi o nosso ensaio da primeira parte, Quero contar com a participação de vocês. E no ritmo da canção as palmas, vamos ver! Vem forte, vamos ver! Correu notícia, deu um gaúcho, Para a distância do parede. Tinha um cavalo, Tordilho Negro, Foi mal do raro de corredor. Esse gaúcho, o dono do pingo, Desafiado a qualquer peito. Dava um Tordilho Negro de presente, Pra quem montasse, cê caiu no chão. Eu fui criado na vida de campo, Foi mal do raro de corredor. Fui na estância topar o desafio, Foi mal do raro da população. Agora um toque nega e tá pro povo do mato, Do grosso. Nossos amigos daquelas bandas, Tio Ailton Missioneiro, O compadre Capim, O Dino Rocha e sua gaivota pantaneira. O Dino Rocha e sua gaúcho. Tio Ailton Missioneiro, O Dino Rocha e sua gaúcho, O Dino Rocha e sua gaúcho. Tio Ailton Missioneiro, O Dino Rocha e sua gaúcho. Quem quiser saber quem sou Diz aí Viva o Rio Grande do Sul O lençol me identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padre o reino da querência Ao meu Rio Grande De encantos rios Disposto a tudo pelo Brasil Querência amada Dos parreirais Da uva veio Vinho do povo veio Carinho, bondade nunca é demais Terço de flores taconhas E de barges de medeiros Terra de quem? Terra de um vento no vaga Presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente Que Deus saúde me mande Que eu possa ver muitos lados O quê? Eu sou da mesma vertente Te quero tanto Favão gaúcho Vão ver por ti Me dou luxo Querência amada Lanice e serras Os braços que me puxam Da linda mulher gaúcha Beleza na minha terra E o meu coração é pequeno Vem daí O que Deus me fez assim Morre o meu jeve na dor Mas cabe dentro Sou da geração mais nova Poeta bem, macho é guapo Nas minhas veias escorre o quê? O sangue é ódio Deus é gaúcho Deus pode mando Foi maragato Ovo hoje em mano Querência amada Meu céu de anil Este rio grande e gigante É mais uma estrela brilhante Mas... Vem daí que eu quero ouvir Deus é gaúcho Deus pode mando Foi maragato Ovo hoje em mano Querência amada Meu céu de anil Este rio grande e gigante É mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho Deus pode mando Foi maragato Ovo hoje em mano Querência amada Meu céu de anil Este rio grande e gigante É mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Olá amigos, estamos aqui na JETA VEILE E esta semana Vamos trazer as seguintes ofertas Para você que está nos assistindo agora Fluence Dynamic 2011 2.0 Automático De 38 mil Por apenas 35 mil reais Também temos Esta van Renault Master 2011 2.5 16 lugares De 75 mil reais Por apenas 73 mil reais Um Audi Q3 TFSI Câmbio Borboleta Teto solar Panorâmico De 93 mil Por apenas 89 mil reais Aqui na JETA VEÍCULOS Pedro Michalowski 32 Conradinho Barbershop Barão Cabelo, barba e bigode Cortes masculinos Adulto e infantil Venha conhecer O amplo espaço Para os seus clientes E amigos Horário de atendimento De segunda a sexta-feira Das 9 às 20 horas E no sábado Das 9 às 16 Agende o seu horário Pelo telefone 99970 2067 Barbershop Barão Do meu amigo Douglas No centro de Guarapuava Na rua Barão Do Rio Branco 991 O telefone É o 3035 3067 Recanto do mate Erva mate Chimarrão Tá na cuia Com os melhores Produtos de Guarapuava Em toda a região Chimarrão Teotererê Chás Cuias Bombas Acessórios Em geral Guarapuava Dois endereços Para melhor atender Na rua Coronelustosa 1016 Centro de Guarapuava Telefone 3622 4979 E o tele entrega No 3626 3530 Na rua Padre Chagas 4268 Em frente ao lago Recanto do mate Erva mate Chimarrão Tá na cuia King Cell Assistência técnica Para celulares Tablets E televisores Trabalhamos com assistência técnica As multimarcas Pelíquo de vidro Carregadores Troca de display Troca de touch Baterias Atualização de software Desbloqueio Entre outros Horário de atendimento De segunda a sexta-feira Das nove às doze E das três às dezoito E no sábado Das oito às doze Estou falando de King Cell Na rua Barão do Rio Branco 991 Sala dois Ao lado do Barbershop Estamos de volta Com o programa Recanto Campeiro E você que está nos assistindo Através da live Na quarta-feira Nós só temos que agradecer O carinho do Brasil inteiro Do mundo inteiro Que nos manda recado Manda abraço Então eu mando um abraço Assim por atacado A todos os amigos Internautas Que nos assistem Através da live Da TV Araucária O Joacir Rolim Em meu nome Em nome do Paulo O cinegrafista Em nome da direção Da TV Araucária Só queremos agradecer a você Muito obrigado Pela audiência Pelo carinho E na sexta-feira Na TV Araucária O canal dezoito Pela digital agora Você pode assistir também E no domingo Ao meio-dia Na TV Araucária Canal 14 E nós vamos trazer Mais artistas Que regravaram Músicas de Teixeirinha Só para vocês terem Uma ideia Gente Tem uma música Do Teixeirinha Que eu estava vendo Esse dia E fui procurar A música Coração de Luto Ela chegou Ser vendida Mais de 25 milhões De cópia Gente 25 milhões De cópias Da música Coração de Luto Que ele contou A história Lá Que ele chegou na casa Então gente Nós temos que recordar E olha E toda semana Que nós não tivermos Um artista Ao vivo No nosso programa Aqui de Guarapava Da região Nós vamos trazer agora Artistas Como nós temos aí O velho E saudoso Gil do De Freitas Nós temos o saudoso José Mendes E tem tantos Tantos aí Que nós temos Que homenagear No programa Recanto Campeiro Porque o nosso intuito É isso Não deixar morrer E manter acesa A chama Da tradição gaúcha No programa Recanto Campeiro E sempre Agradecendo Aos parceiros Novos As pessoas Que estão entrando Com a gente Que acreditam Que dão a credibilidade De estar junto Com o nosso programa Recanto Campeiro Então nós vamos Com mais músicas Neste bloco E depois eu volto Para encerrar O programa Recanto Campeiro Uma homenagem especial A Vitor Matheus Teixeira Ou Teixeirinha Sentado A beira do fogo Sentindo o peso Da idade Tão triste O velho tropeiro Quase morto De saudade Oitenta anos Nas costas Sempre lidou Com boiada Mas nunca Em suas andanças Deixou um boi Na estrada Agora não pode mais Seu corpo velho Cansado Às vezes Fica caducando E começa a gritar Colgado Eira boi Eira boiado Se assusta E recobra os sentidos E outra vez Fica calado Esse velho De oitenta Muito pra mim Representa Ouça Ouça o meu verso Rimar Tropeiro velho Que tanta tristeza Esconde o rosto Na aba do chapéu Olhe os cravados Do fogo Do chão Olhe a fumaça Subindo pro céu Quebra de um tapa O teu chapéu Na cesta Esqueça os seus Oitenta janeiros Repare os campos Lá vem a boiada Pela estrada Gritando os tropeiros Tropeiro velho Não levanta os olhos Não tem mais força É o peso da idade Acabrunhado A beira do fogo Está morrendo De tanta saudade Acabrunhado A beira do fogo Está morrendo De tanta saudade Tropeiro velho Sou um moço Novo Uma proposta Te farei agora Me dá o teu pala O rei E o chapéu O baixo e botas E o par de espora Me dá o cavalo E o apero Completo Vou continuar No teu lugar Tropeando Tropeiro velho Levantou os olhos Sentado mesmo Me abraçou Chorando Beijou meu rosto E foi fechando os olhos Entregou tudo E morto Tontou Morreu feliz Porque vou continuar As tropeadas Que ele tanto amou Morreu feliz Porque vou continuar As tropeadas Que ele tanto amou Enterrei ele Na beira da estrada Pra ver a tropa Que passa e cê vai Leão na cruz Vocês vão saber Tropeiro velho Era o meu próprio pai Adeus meu pai Tropeiro dos pampas Teu pensamento Cumprirá teu filho Estou fazendo aquilo Que fizeste Grito a boiada Em cima do lumbilho Tropeiro velho Hoje descansa em paz Estou fazendo aquilo Que ele fez Os anos passam Também fico velho Vou esperando chegar Minha vez Os anos passam Também fico velho Vou esperando chegar Minha vez Eu vi um moço bonito Numa rua principal Por ele passou um colono Que trajava muito mal O moço pegou ali Fez ali um carnaval Resolvi fazer uns versos Pra esse colono legal Não vi seu moço Daquele colono Agricultor que ali vai passando Admirado com o movimento Desconfiado Lá vai tropeçando Ele não veio aqui Te pedir nada São ferramentas Que ele anda comprando Ele é digno Do nosso respeito De sola a sola Vive trabalhando Não toque volta Não chame de grosso Pra te alimentar Na roça está lutando Se o terno dele Não está na moda Não é motivo Pra dar gargalhada Esse colono Que ali vai passando É um brasileiro Da mão calejada Se o seu chapéu É da aba comprida Ele comprou E não te deve nada É um roceiro Que orgulha a pátria Que colhe o fruto Da terra labrada E se não fosse esse colono forte Tu ia ter que pegar na enxada Essa é a mais pura da cidade E se tivesse que pegar na enxada Queria ver de mocinho moderno Pegar no coice de um arado nove E num machado Pra cortar um cerno E enfrentar doze horas de sol Num verão forte Tu suava o terno Tirar o leite E arrancar a mandioca No mês de julho No forte do inverno Duas mãozinhas finas Delicadas Criavam calo Viravam o inferno Esse colono enfrenta tudo isso E muito mais Eu não disse a verdade Planta e colhe com suor no rosto Pra sustentar nós aqui na cidade Não ri seu moço Mas desse colono Vai estudar numa faculdade Tire o DR e chegue lá na roça Repare lá quanta dificuldade Faça algo por nossos colonos Que Deus lhe pague Por tanta vontade Obrigado 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 Supermercado Belo Pane Tudo o que você precisa Você encontra no supermercado Belo Pane Bebidas em geral Perfumaria Material de limpeza E a linha de pesados em geral No açougue As melhores carnes de novilho precoce Supermercado Belo Pane Sob nova direção do meu amigo João Belo Pane Na Cânio Xavier 445 Antigo Mercado Milena Ao lado do Poço Saúde Do bairro Tancredo Neves O telefone 3623 8024 Perfect Estética Automotiva Polimentos Ceres especiais Espelhamento Cristalização Vitrificação Higienização Interna E tratamento em banco de couros Anexo a Perfect Nós temos Shell O martelinho de ouro Reparos Sem danificar A pintura do seu automóvel Venha falar com o Shell No 99935 4473 Falei de Perfect Estética Automotiva E Shell Martelinho de Ouro Avenida Moacir Júlio Silvestre 284 No bairro dos Estados Vinícola de Sand Tradição familiar na produção de uvas e vinhos Conquistando apreciadores dos mais diversos níveis A Vinícola de Sand Sempre aprimorando nas áreas produtiva, tecnológica e humana Com a certeza de poder oferecer cada vez mais qualidade e diversidade em seus produtos Grandes variedades de vinhos finos, vinhos de mesa e sucos de uva Atendemos toda a região de Guarapuava Solicite a visita do nosso representante comercial pelo telefone 9965-4996 Meu amigo Pedrinho Vinícola de Sand Está no ar por esta emissora de televisão Momento com Deus Com Monsenhor Miguel Sacerdote da Santa Igreja Ortodoxa Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém Nós estamos aqui com os objetos sagrados Que veio do Santo Sepulcro de Jerusalém Lá onde Cristo foi sepultado Onde ele não permaneceu Mas ele foi sepultado e dali ele ressuscitou Então está aqui, olha Eu não sei se o Paulo consegue dar um close aqui Tem até os dizeres lá de Jerusalém Alguma coisa em inglês, né Aqui então está o óleo que veio de Jerusalém Aqui está o sagrado castiçal, o candelabro Que também veio lá do Santo Sepulcro Em Jerusalém Por que que eu estou mostrando isso? Porque nós estamos nos preparando para uma grande festa No domingo de Páscoa E também após o domingo de Páscoa Nós teremos logo depois do domingo de Páscoa A quarta-feira da Divina Misericórdia Como será essa quarta-feira da Divina Misericórdia Aqui no Santuário Gente, vai ser uma grande festa Uma grande festa Porque eu vou começar a fazer o atendimento no Santuário Nesta quarta da Divina Misericórdia Às nove horas da manhã em ponto Por que que eu vou começar a fazer o atendimento Às nove horas da manhã em ponto No dia quatro, na quarta-feira Da Divina Misericórdia Porque nós vamos ter Duas grandiosas celebrações Das missas de São Miguel Arcanjo Com a festa de São Miguel E a Divina Misericórdia juntos Nós vamos fazer um momento forte De libertação Serão duas missas Onde nós vamos passar Com o manto sagrado de São Miguel Arcanjo E onde tiver uma enfermidade Onde tiver um problema Onde tiver algo complicado na sua vida Nós vamos vencer Então, se prepare para as missas de São Miguel Arcanjo Com a quarta-feira da Misericórdia Na quarta-feira, depois da Páscoa Na quarta-feira, dia quatro Onde todos os males serão vencidos Duas e meia da tarde e sete e meia da noite Vamos ouvir agora Lindo testemunho De pessoas que vieram E foram abençoadas Vamos ouvir Eu vim aqui uma quarta-feira com a minha amiga E eu tinha um problema com o meu marido Ele, a sobrinha devia dois anos Ela vendeu uma televisão para ela E ela não pagou nós Não pagava Não, e daí eu vim aqui Daí eu passei, daí eu passo o manto E passei e pedi Daí ele só falava assim por telefone Estratava o meu marido, né Daí eu tomei peito Daí eu fui lá e pôr, vou lá Eu peguei a minha amiga Daí só vou lá Primeiro, né Delas que a tira é no médico Fui na terceira vez Dei ela, minha amiga Falei assim, olá ela Eu o pai peguei e chamei ela, né Nela veio Eu falei para o teu marido Que eu ia ter que pagar Mas agora você não pagou? Eu fui no serviço dela, padre Pagou? Pagou? Pagou, deu... Tá igual aquela história Pegue, bate no dinheiro e fala Quando você for, você volta É, agora do dia 10 Você vai parar o restante Amém Meu coração está ansioso, viu gente Meu coração está ansioso Para essa festa Da missa de São Miguel Arcanjo Com a festa da quarta-feira Da Divina Misericórdia Então nove horas da manhã Em ponto A igreja vai estar aberta Com a adoração ao Santíssimo Sacramento Com a bênção forte de cura e libertação Na missa Você está aí sofrendo Você está aí passando por uma enfermidade Você está aí passando por uma situação difícil Você está pensando que tudo acabou Não acabou não Nós vamos te estender a mão É dia 4 essa missa forte É dia 4 essa missa poderosa É dia 4 essa missa de poder Agora vamos fazer a nossa oração Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Ó glorioso São Miguel Arcanjo Príncipe admirável da milícia celeste Na vossa intercessão Nós pedimos ao Senhor Jesus Cristo Abençoe a cada filhinho A cada filhinha Que agora está acompanhando Esta programação Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Deus abençoe você E a sua família Hoje e sempre Amém Estamos de volta então Com o programa Recanto Campeiro Estamos de volta Mas já para encerrar o programa de hoje Gente, primeiramente Em primeiro lugar Quero agradecer a Deus Quero agradecer a minha família Quero agradecer aos parceiros E aos amigos Que nos dão aí O sustento Que nos dão o alicerce do programa Muito obrigado de coração E se você, meu amigo Quiser fazer parte Da nossa programação Da TV Araucária Do programa Recanto Campeiro Vai aparecer agora embaixo O meu telefone O meu contato Para você ligar para nós aqui Que é o 42 O 9 O 9912 6128 Você vai poder ligar para mim Vai pedir uma visita nossa Nós vamos até o teu estabelecimento comercial Vamos fazer um trabalho E mostrar para a população de Guarapal E para o mundo inteiro Gente Muito obrigado pelo carinho Que vocês nos dão Todos os domingos Toda quarta Toda sexta-feira E eu encerro agora O programa Recanto Campeiro Gente Assim ó Feliz Por trazer e recordar Teixeirinha Vai ficar alguns clipes Como eu falei no início Mais de 30 anos Tem músicas que ele gravou aí Em 1983 85 87 Então são 13 Com 18 31 anos Então em média 30 anos Então são clipes Bem antigos Para a gente recordar aí Um pouquinho Do Vitor Matheus Teixeira O Teixeirinha Fique com Deus É com ele que eu vou Domingo que vem Eu estou de volta Com o programa Recanto Campeiro De uma outra querência Trazendo o melhor Da tradição gaúcha Da música gaúcha Tertúlia Música nativista Mora de viola O Serta Legião As bandas Enfim Programa eletrético Da programação nossa Do programa Recanto Campeiro Um abraço a todos Fique com Deus É com ele que eu vou Semana que vem Eu estou de volta Com o programa Recanto Campeiro Música E o caso era de morte Da mãezinha que eu amei E o caso era de morte Da mãezinha que eu amei Música Seguiu no carro de boi Aquele preto cachão Ao lado eu ia chorando A triste separação Ao chegar no campo santo Foi maior a esclavação Cobrir um com terra fria Minha mãe do coração Dali eu saí chorando Por mão de estranho levado Mas não levou nem dois meses No mundo fui atirado Com a morte da minha mãe Fiquei desorientado Com nove anos apenas Por este mundo jogado Com nove anos apenas Passei fome e passei frio Por estímulo perdido Quando mamãe era viva E disse filho querido Pra não roubar, não matar Não ferir, não ser ferido Não ferir, não ser ferido Descansa em paz Minha mãe Eu cumprirei seu pedido O que me resta na mente Minha mãezinha é teu culto Receba a sua oração Este filho que é teu fruto Que dentro do peito traz O seu sentimento oculto Desde nove anos tenho O meu coração de luto Desde nove anos tenho O meu coração de luto O choque que eu canto agora Na voz que do peito sai É uma homenagem sincera Em memória de meu pai Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padroeiro da querência Ó meu Rio Grande De tantos mil Disposto a tudo Pelo Brasil Querência amada Dos parrerais Da uva vem o vinho Do povo vem o carinho Bondade nunca é demais Ora champona malvada Perço de flores da cunha E de borginho de medeiro Terra de Getúlio Vargas Presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente Que Deus saúde me mande Que eu possa ver muitos anos Oh céu azul do Rio Grande O céu azul do Rio Grande Te quero tanto Torrão gaúcho Morrer por ti Me dou o luxo Querência amada Querência amada Planície serra Os braços que me puxa Da linda mulher gaúcha Beleza da minha terra Ei saudade da minha terra Rio Grande amado Ouve o teu cantor Que canta com o coração Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Poeta bem macho e guapo Nas minhas veias escorre O sangue herói de farrafo Deus é gaúcho Despora e mango Foi mar a gato Oh foice e mango Querência amada Meu céu de anil Esse Rio Grande e gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho Despora e mango Foi mar a gato Oh foice e mango Querência amada Meu céu de anil Esse Rio Grande e gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil É pra ti meu velho pai Que estás lá nas alturas Escutando teu filho Cantando pra ti E pro teu Rio Grande também Sentado à beira do fogo Sentindo o peso da idade Tão triste o velho tropeiro Quase morto de saudade Oitenta anos nas costas Sempre lidou com boiada Mas nunca em suas andanças Deixou um boi na estrada Agora não pode mais Seu corpo velho cansado Às vezes fica caducando Começa a gritar com o gado Reira boi Reira boiada Se assusta e recobra o sentido De novo fica calado De novo fica calado Este velho de oitenta Muito pra mim representa Ouça o meu verso rimado Tropeiro velho que tanta tristeza Esconde o rosto na aba do chapéu Olhos gravado no fogo do chão 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 Olha a fumaça subindo pro céu Quebra de um tapa o teu chapéu na destra Esqueça os teus oitenta e janeiros Repare os campos, lá vem a boiada Pela estrada gritando o tropeiro Tropeiro velho, não levanta os olhos Não tem mais força, é o peso da idade Acabrunhado, aberado o fogo Está morrendo de tanta saudade Acabrunhado, aberado o fogo Está morrendo de tanta saudade Tropeiro velho, sou um moço novo Uma proposta que farei agora Me dá seu pala, o rei e o chapéu Com baixa e botas e o par de espora Me dá o cavalo e o aferro completo Vou continuar no teu lugar tropeando Tropeiro velho, levantou os olhos Sentado mesmo, me abraçou chorando Beijou meu rosto e foi fechando os olhos Me entregou tudo e muito tombou Correu feliz porque vou continuar As tropeadas que ele tanto amou Por meu perigo, vou continuar As tropeadas que ele canso amor Enterrei ele na beira da estrada Pra ver a tropa que passa e se vai Leão na cruz, vocês vão saber Tropeiro velho era o meu próprio pai Adeus meu pai, tropeiro dos pampas Teu pensamento cumprirá teu filho Estou fazendo aquilo que fizestes Grito a boiada em cima do lumbilho Tropeiro velho, hoje descansa em paz Estou fazendo aquilo que ele fez Os anos passam, também fico velho Vou esperando chegar minha vez Os anos passam, também fico velho Vou esperando chegar minha vez